E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tá num grande progresso nas nossas vidas No caso, na vida do meu pai, da minha mãe, da minha vida, que é a casa nova Muita gente tá confundindo essa casa aqui com aquela casa nova Em que eu comprei pra dar de presente pros meus pais Muita gente achou que quando eu me mudei pra essa casa aqui A casa que eu tinha comprado era essa aqui, e não é, galera Teve uma galera que ficou meio perdida, eu acho, né mano? Porque as duas não são tão parecidas assim, né? Mas enfim, passou bastante tempo já, eu tinha parado de gravar um pouco Porque como eu tava filmando toda semana, as mudanças acabavam não sendo muito grandes E hoje, eu tô indo lá pra mostrar pra vocês como que tá ficando Porque, mano, mudou muita coisa, tá muito bonito a casa E eu tenho certeza que cês vão curtir bastante Eu tô levando meu pai junto comigo, pra gente dar uma olhada lá, né pai? Porque a casa tá indo, tá indo, tá indo Parece que não fica pronta nunca, né pai? Tá indo e vai Ansiedade, né? Nossa, mas esse negócio de reforma, hein pai? O negócio é louco, hein? Cara... Mas vamos lá mostrar pra galera? Porque tá quase pronto, né pai? Tá na reta final lá a casa Tá muito show Galera, comparado à última vez que a gente foi lá na casa Cês vão ver muita diferença Mudou bastante, então eu tenho certeza que cês vão curtir Eu fico muito ansioso quando eu vou lá Porque isso foi uma grande conquista, né mano? Que a gente teve em comprar essa casa final Que nem essa casa aqui de gravações É uma casa em que é alugada, né? A outra casa que eu morava gravando também Era alugada Tipo, essa casa aqui é louca, né mano? Vamos ser sinceros Essa casa ficou nervosa Porém, mano, o nosso lar pra nossa família Sendo nosso, sem ser alugado Sem ser de ninguém É outra coisa, mano Então por isso a nossa sociedade tá tão grande Vamos lá pra vocês verem como é que tá ficando Ó, chegamos aqui rapaziada Tamo na sala de visita Que é a sala de entrada, né? E mano, olha a diferença que tá, véi Ó, tá todo pintado O chão foi arrumado Não sei se vocês lembram que O chão tava bem zoadinho, né? Ó, fechar a porta aqui pra vocês verem, ó Ó, tá uma portona aqui, mano Portona monstra Fecha aqui, ó Pra ver melhor Ó, a corzinha Ficou legal, hein pai? Essa cor, hein? Tá bom? Ó, aqui pra dentro aqui também, ó Ó, a luz Acende aí, pai, pra galera ver o jeito que é a luz aqui, ó Ó que bonito que é essa luz, rapaziada Desse Desse telhado aqui Desse gesso Desse telhado, né? É um telhado, né? Na minha opinião Ó, aqui também, ó Tudo pintadinho Tudo filé Ó o chão, rapaziada Que legal Aqui ainda tá uma baguncinha Porque não foi montada as coisas que tão ali Na lavanderia Ó, vou mostrar pra vocês A lavanderia como é que ficou Ó, a lavanderiazinha aqui, ó Tem que colocar ainda as portas desses armários aqui Tá ligado? Mas Não sei se vocês lembram como que era Reformada aqui, tá ligado? Reformada aqui esse cantinho, né? Foi reformada esse cantinho A garagem Foi reformada também Ó a garagem, mano Que massa, mano Que ficou Isso aqui é a garajona, velho As luzinhas ali Topzera Tem até um corredorzinho aqui também, ó Pra descer com as botas lá pro fundo Que no caso é esse corredorzinho aqui, ó Você vem aqui E desce com a moto Vai lá pro fundo Vou mostrar ali no fundo pra vocês verem O jeito que tá ali no fundo Vocês vão curtir, mano Tipo Tá na reta final aqui, velho Tá na reforminha, mano Tá na reta final Ó Tá pintando ali Tá ligado? Já vou mostrar pra vocês O jeito que é Olhando lá do fundão Tá ligado? Mas antes Eu vou mostrar ali o meu quarto Que meu quarto tá praticamente pronto também Falta tipo pouquíssimas coisas, mano Falta pouquíssimas coisas Pra colocar no meu quarto Pra ele ficar pronto, né? Vai ser o quarto em que eu vou morar aí Na casa dos meus pais Mas essa casa aqui Ela é pros meus pais Ó Aqui no futuro vai ser Um cineminha, eu acredito Né? Seria minha aqui, rapaz Se chama Netflix O que você acha? Tá instalando Tá bom, né? Um sofazão ali, né? Um refletor Filme de inteiro É, então fecha a porta aqui, ó Já era Ó Vamos subir aqui a escadinha, rapaziada Ó Vocês tão vendo aqui A madeira do chão, mano Tá top agora, velho Agora ela foi restaurada, tá ligado? Tá outro nível, mano E esse aqui É o meu quarto, ó Tá ficando legal, hein? Ó O fato é só Finalizar a luz ali Tá ligado? Já foi pintado Banheiro aqui, tá faltando Mais um ademão de pintura E torneira O espelho aqui Só Só acabamento Sacadinha aqui marota Né? O muro ali caindo Esse muro aqui, rapaziada Já expliquei pra vocês Em outros vídeos, né? Que é o muro ali do vizinho, mano E ele tá caindo, tá ligado? E a piscina? Tem jacaré aí dentro Caraca Mas também vai fazer o que, né, pai? Não dá pra usar Não tá morando na casa Tá tudo reformando A situação da piscina, rapaziada Vocês teriam coragem De entrar naquela piscina ali? Eu não teria não Falar pra vocês Eu não teria coragem não, mano Ó, quartinho de visita aqui Ó, também, ó Foi pintadinho Tá bem legal Né? Saltando aqui, ó Uma pia aqui só Né? Tá praticamente pronto Tem aqui O quarto que vai ser Do meu pai e da minha mãe O quarto deles Tá bonito, hein, velho? Ó Aqui é um corredor Que já tem um guarda-roupão Tá ligado? Guarda-roupão aqui Ó, um banheirão Né? Tem que montar isso aqui O pessoal vai montar O pessoal que tá aí fazendo a obra O pai, o quarto aqui já Tá bem legal já, né? Só tem as decorações, né? Não sei se vocês vão tirar isso aqui Esse aqui vai tirar, hein, pai? O que você acha? Acho que tira aquilo ali? Tira em aquilo ali Tá feio? Então vamos mandar arrancar, né? Mandar arrancar aquele negócio ali Vem, rapaziada Não sei que, mano Ó, aqui é só colocar um painelzão de TV, hein? Suite zona Suite zona aqui, ó Espelhão Daquele jeito, hein? Top Aí, acendeu? Ah, legal, hein? Tá sujo, só É Ah, mas esse aqui vem com espanhamento Também feio aquele ali, hein? Eu confesso Vamos descer ali embaixo, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês Os últimos detalhes, tá ligado? Porque tem uma parte ali Que vai ser o nosso cantinho de gravar vídeo e tal Fazer algumas coisas E eu vou mostrar ele pra vocês, quer ver? Você vem por aqui, ó Por esse jardim de inverno, tá ligado? Ainda vai ter que colocar umas plantas aqui Né? Uns banquinhos Mas isso é na parte final, final Ih, olha essas escravas aqui, ó Vou colocar essas luzinhas aqui também Nas escravas Nesse quartinho aqui, ó Que tem vista profundo Que vai ser o estúdiozinho, ó Tem luz já Ó que legal, rapaziada Louco, né, mano? Nossa, ficou legal isso aqui, hein? Isso aqui ficou bem doido, mano Ficou um espação aqui Bem bacana Onde eu vou montar um cenário Tipo aquele cenário Que tem na casa nova aí E aqui, mano Eu vou fazer uma parada pra minha mãe Naquele outro quarto Aquele quarto ali, ó Tá ligado? Uma parada que ela me pediu Ó Esse quartinho aqui Às vezes vocês estão vendo, ó Tem umas luzes ali Tem umas luzes aqui que colocaram Ó, umas luzes aqui E minha mãe queria ter tipo um espaço Que seria tipo um spa, mano Tipo um salãozinho, tá ligado? Tipo pra quando Sei lá Vai pintar o cabelo Aí a cabelera vem na casa Faz Uma coisa assim Então eu vou montar esse cantinho aqui Do jeito que minha mãe pediu, sabe? E aquele cantinho lá Vai ser pra gente gravar vídeo Então Aqui no fundo Vai ficar bem legal também, mano E aqui no fundo, ó Tá terminando a pintura Essa aqui no fundo É a parte mais legal, hein, pai? Que o fundo É bem top, rapaziada Só falta resolver essa Questão aqui, mano Pra tomar cuidado com este muro Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos E, ó Como que tá aumentando isso aqui Ó, aquele rachado ali, rapaziada Aquele rachado é o que eu mostrei No vídeo que eu falei pra vocês Que cai um pedaço do muri Ó, pra vocês verem como que aumentou O rachadão ali, mano Vai lá Esse é um B.O. da casa, né, mano? Agora aqui, ó Ó Tá praticamente pronto aqui Aqui vai ser Arinha de churrasco Tá lá na zona aqui Que bastante coisa aqui É velha, tá ligado? Ainda vai ter que vir de tirar depois Tipo essas Madeiras aqui, né, mano? Agora a piscininha, ó Pai, cê quer dar um pulo na piscina aqui? Ó, a piscininha tá Nossa senhora, tá preta, véi Pular é morrer Hã? Pular é morrer Dá um negócio, hein Se pular nessa piscina aí, hein? Tá efeito, hein? Caraca, mas o muro ali, rapaziada A situação tá Tá crítica, hein, mano? Cê é louco Eu não vou nem falar, né, mano? Porque vai que Dá azar e cai na nossa cabeça Que sai daí, pai? Sai daí que vai cair na orelha Vai ser um espação da hora, hein, mano Pra pegar e fazer uma área de churrasco Ó, cês vê Tem uma churrasqueira ali Tem uma cozinha Tem um banheiro aqui no fundo Tá um mato aqui, pelo Deus do céu Mas, ó Tem um banheirinho aqui no fundo Tem uma cozinha aqui no fundo Churrasqueira Coloca a geladeira aqui Já era, mano Dá uma área de churrasco nervosa aqui, tá ligado? É só terminar a reforminha, né? Esse espacinho aqui dá um churrasco bom, né? Cê vê, ó Tem a pia aqui do lado Tem a grelha já tá ali Tem duas pias, velho Tem duas pias, né? Cê vai ver, ó Tem uma pia aqui, rapaziada E tem uma outra aqui, ó Nessa cozinhazinha aqui, ó É uma cozinha da churrasqueira, mano Ó Vai dar pra fazer umas revoadas boas, hein, pai? Já faz, né? Vai dar pra fazer umas revoadas boas Aqui nesse cantinho aqui, mano, ó Esse cantinho aqui é nervoso, rapaziada E bom, rapaziada Voltamos aqui pra casa de gravação Mano, eu e minha família tá muito ansioso Pra pegar e fazer essa mudança Cês não têm noção Como cês viram, faltam poucas coisas na casa E esse negócio, mano Eu vou falar pra vocês Demora tempo, hein? Eu não imaginava que ia demorar tanto tempo, tá ligado? Pra pegar e reformar uma casa, galera Eu confesso pra vocês Que com uma experiência própria, tá ligado? Tipo, se eu soubesse que ia ser assim Eu tinha feito um sacrifício maior De repente tinha comprado uma casa Em que não precisava de reforma Porque, mano Olha o tempo que tá demorando, tá ligado? Pra mim conseguir pegar e mudar pra casa Com meu pai, com a minha mãe Com a minha família Uma casa em que eu comprei Pra realizar um grande sonho desse, né, mano? O tempo que tá demorando Mas eu tenho certeza que isso, mano É um teste, né, mano? Pra medir a nossa febre Até porque isso é um negócio assim Que acaba, tipo, te tirando do sério Acaba fazendo você perder a cabeça às vezes Então eu acho que é uma prova de Deus, né, mano? Pra mim Pra ter calma e ter paciência Que no final tudo vai valer a pena Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima vez É nóis Valeu E fui!